Estamos de volta agora com a Lagoas Arte e Cultura, essa produção da TV Educativa e da TV Assembleia. As duas se uniram para construir essa vitrine importante para a arte e para a cultura alagoana. No bloco passado a gente conversava com Ulisses das duas experiências que ele teve com o cinema. O cinema sem grana e o cinema com pouca grana, porque os editais, mesmo eles sendo importantes, eles ainda não cobrem a produção, o que se imagina de ideal numa produção cinematográfica. Por exemplo, os editais aqui de curtas variam entre 80, 60, 50, chegou a 40 mil. A gente sabe que isso ainda é pouco para uma produção de audiovisual, que custa bastante. Mas a gente falava do resultado disso, da cadeia que isso provoca, da cadeia que isso sustenta de profissionais em torno. Como é que essa cadeia, você tem uma estimativa dela hoje, Ulisses, que é que a gente movimenta, que é que o audiovisual movimenta realmente, que é que ele impulsiona realmente em termos de você, da economia, da economia alagoana, no caso, da nossa economia. Como é que o audiovisual se coloca aí? Então, acho que essa é uma pergunta ainda muito... Ela é complexa porque é tudo muito novo também. A gente carece de dados, ainda temos. É, de dados e também, assim, acho que cada pessoa que contasse essa história para você, que desse uma resposta para você, daria uma resposta diferente. Como você citou antes, eu vim da universidade, e eu acho que, de algum modo, a passagem pela universidade me abre outras portas, no sentido de pensar diferente essa maneira de... Enfim, acho que até o próprio diploma em cinema é tido de outra maneira. Mas acho que uma coisa muito interessante que a gente aprendeu na universidade foi o tempo todo sistematizar o nosso trabalho e levantar o nosso projeto, assim, sabe? A gente nunca botava uma câmera na rua sem antes ter elaborado um projeto. Eu acho que a gente está em um momento muito interessante aqui em Alagoas porque, além dos filmes estarem saindo, como o Rafael falou, tem muito profissional que se estruturou nesse meio tempo. E a cada edital que... Vou dizer assim, a cada fase que a gente passa, a cada ciclo que a gente passa, mais pessoas se formam tecnicamente, mais pessoas surgem novos diretores, surgem novos fotógrafos, novos figurinistas, diretores de arte, atores e atrizes. Então, eu acho que, aos poucos, os editais servem para ir nos impulsionando e nos formando coletivamente. Que compreendem também a formação, que ela não é só uma formação universitária, mas a formação que acontece a partir dos encontros, a partir das trocas. Então, a partir do momento que eu trabalho com uma fotógrafa específica ou com outra fotógrafa, a gente se forma junto, a gente constrói um tipo de produção junto. Mas só falando um pouco do que eu aprendi nessa questão de fazer um filme sem incentivo, é que a gente teve que impulsionar, de algum modo, uma rede de cooperativismo. A gente conseguiu o som com a produtora, conseguimos a câmera com a produtora, a prefeitura colaborou com alguma coisa. Então, a gente vai conseguindo movimentar uma rede que ela não é uma rede que vem necessariamente de Viçosa. A gente gravou em Viçosa, o Curta. A gente movimenta uma rede que não é... O NPD não acessaram nada lá? A gente acabou conseguindo por outras produtoras. Por outras produtoras. Que vem um pouco do cooperativismo que eu falo. Então, a gente levanta uma produtora e aproxima pessoas, talvez menos pelo dinheiro, mas muito mais pela ideia, ou por um ideal de cinema, um ideal de produção, um ideal de prática, um ideal de mobilização cultural e de impacto social que a gente tem na região, que foi Viçosa, no caso. E, no caso, a falta da escola aqui. A gente não tem a escola aqui. Passa a ser importante para a formação das pessoas essa prática. Sem ela, a gente não teria pessoas formadas. É um pouco isso? É, também, assim. Também é um pouco isso. A falta de escola prejudica? Olha, essa é uma pergunta muito complexa. E, assim, acho que no meu lugar é difícil responder. Tem lugares que não têm escola e tem uma cena muito interessante também. Eu acho que, em algum ponto, sim, prejudica. Mas também eu acho que... Acho que tem muitos talentos aqui que tiveram outros caminhos e outras escolas. Tem muitos diretores de cinema que vêm da sociologia, das ciências sociais, de outros lados. Então, eu acho que é muito específico e é muito... é muito delicada essa questão da formação em cinema. Que é uma prática que não precisa ter formação, por exemplo. Acho que todo mundo pode se tornar cineasta. Então, eu acho que ainda é muito delicado. Mas só um adendo, assim. Acho que a gente tem um momento muito legal também de muitos projetos de formação. Tem muitos projetos de formação. Tem o próprio ateliê do Sesc, que acontece todo ano. E outras oficinas livres. Oficinas de cinema espalhadas por Maceió inteira. Então, eu acho que também tem se fortalecido muito essa ideia de cinema e educação. Tem tido muita oficina e muito projeto de formação. Até vocês da secretaria estão trazendo muita gente de fora para... E no nosso edital, lá no nosso... Agora eu falando como secretaria aqui, imagina. Mas no edital da secretaria tem um bom volume de recursos para a formação. A gente pactou isso e eu acho que são 800 mil para a formação. Isso eu acho que vai ser muito legal. Só para fechar isso. Eu repenso um pouco essa ideia da graduação em cinema. Porque, por exemplo, da minha turma de cinema, eu acho que pouquíssimas pessoas estão trabalhando assim, sabe? Eu acho que umas sete pessoas, de 40 pessoas que entraram no curso, acredito que umas sete estão ativas no cinema. E, ao mesmo tempo, eu, quanto realizador, andando nos festivais, eu encontro... Nem todo mundo se formou em cinema, sabe? Até poucas... Em relação ao total, poucas pessoas que têm filmes é que se formaram em cinema. Então é tudo muito ambíguo, tudo muito relativo. Tem gente que vem da literatura e arrasa no cinema, gente da arquitetura e arrasa no cinema. Que o cinema, por si só, como é uma arte muito interdisciplinar, então eu acho que ainda é muito delicada essa questão. Eu acho que a gente pode pegar um case aqui, com o nosso DJ Tribo agora, que não... MC, eu sempre me atrapalho com essas terminologias. O MC Tribo, porque é justamente essa prática de filmar, veio através da música, no seu caso, mas a prática de, nesses projetos, incluir o audiovisual. Como tem sido essa experiência? É como o Ulisses falou, às vezes não precisa ter uma formação para você meter o B dele ali e tentar... No meu caso, foi a necessidade. A necessidade de mostrar um pouco do nosso trabalho e aproveitar essa crescente do audiovisual em relação ao rap. Os clipes de rap, especificamente, e a Lagoana, que está começando a ter uma crescente legal, assim. E a galera que está fazendo isso é a galera da informalidade, a galera do independente. E muito isso, você trabalha com formação de crianças em locais de risco. Isso. Então, a experiência do cinema vem daí também. Também. Essa garotada está botando a mão na massa. Também. Quando a gente faz esse trabalho de formação, eles também começam a pensar o próprio clipe. Primeiro a gente pensa na criação da música. Primeiro, antes de tudo, se reconhecer como uma peça fundamental do processo, que ele pode e é capaz de criar, entender onde ele está morando, o meio vai interferir totalmente no processo de criação. Criamos as músicas e depois a gente passa por esse processo de criação dos clipes. A gente vai imaginando como é que eles pensam. E aí a gente aprende muita coisa legal com eles também. A gente só ensina. Claro. Uma troca bem interessante. Sempre é, né? É, porque é o berço, né, Paulo? Quando você volta para o berço, é uma responsabilidade muito grande de trabalhar com a periferia e estar diretamente ligado com a periferia C da periferia. Ultimamente, né, esses tempos... Mas vamos colocar música no contexto agora? Vamos embora. Então vamos ouvir mais, MC Tribo. Esse foi um dos trabalhos que eu produzi junto com Everton Batista, da 420 Produções. Tem no YouTube. Quem quiser dar uma olhadinha lá, diz na verdade. É, aproveitar, né? Diz na verdade o que você quer com isso Algo concreto que vá além do egoísmo Diz pra quê? Nunca fomos parte disso Nós desse merchandising, jogo de menino Nós não pagamos taxa O crime é de verdade Sem ficção Não se cria personagem Pera ilusão Luz, câmera e ação Aciona o rabecão Mais um pacote pra viagem Favela, sangra O rap iludido E nós todos se comendo Quem tá no topo Longe dos pipocos Não sabe nem um pouco Do sofrimento Além dos talentos Além dos contratos Além dos espaços Já conquistado Bem perto da base Nos becos Nós sabe que realidade Não cabe no site Entenda, sujeito Nossos guerreiros Lutam primeiro pra se salvar Cultura de circunstado Falendo O intuito embutido É escravizar Na luta por egos Que faz com que cegos Percam os sentidos Para jogar O rap não é game É guerra Sangreta de origem Em África Já escrevi um bocado Quando eu penso em parar Vem na mente O estrofo é mais Como se fosse um grito forte Que pede socorro Me falando Tribo vai CMC É tipo atirador Palavra tira E tira a dor Remédio santo Pra cada linha escrita Cada uma perdida Que ressuscita Quero ver quem desce a grota Com a caixa nas costas Na cova dos leões Quem é que encosta lá Onde a porra do teu hype No vale bosta E a polícia já encosta Pronta pra atirar Sair na foto é muito fácil Só gastar um clique Sair da grota é mais caro Quem vai arriscar Se tiver pendência Ou fizer pantinho de hippie Escuta o clique E saiu na raça Olha, isso tá no YouTube Já disponibilizado O clipe Como é que Como é que Pega lá MC Tribo Diz na verdade No canal da No meu canal MC Tribo Certo Porque assim Como eu falei Que a gente depende muito Da colaboração Dos outros Eu faço a direção Mas tem vários parceiros Que produzem A produção de fato De levar pro computador De fazer edição Editar Tratar Everton Batista João Marcelo Cruz Buzugo O DJC BH QG dos Manos O Kadosh Um dos primeiros A trabalhar com clipe de rap Pelo menos que eu tenho conhecimento Mas é um trabalho Que exige muito Da colaboração Além desse Tem outros clipes Tem Qual outro que a gente pode 1986 Também com Everton 1986 Tá no YouTube Tá no YouTube Tá com qualidade boa Sim, sim, sim Vamos rodar um pouquinho dele aí 1986 1986 Procura aí Nosso editor E vamos rodar um pouquinho Desse clipe Pra gente ver um pouco A linguagem Porque eu tava Conversando com o Rafael Pra gente discutir um pouco A linguagem Depois de rodar ele Vamos rodar lá Roda aí 1986 Dia 2 de setembro Foi o dia que eu cheguei aqui E logo vi Que onde eu nasci Motivos Eram poucos pra sorrir Criado com garra Em um caldeirão de raças Pedigrias Jacintin É o bom e velho Jaça Filho de uma preta Do interior de Pernambuco Filho de um garçom Um matuto astuto A casa era humilde Mas a vista era bela Não podia ser melhor Era a primeira da favela Ficava fascinado Quando anoitecia Cada barraco Tinha um brilho Quando a luz se acendia A trilha sonora Sempre um reggae Um forrozinho Beirando as seis horas Ainda tava na rua Soltando ratinho Mas ainda era moleque Tinha que entrar cedo A noite era nervosa Só os malucos Mediam o peito Fumaça em baça O tempo passa e rasga Sofrimento é ferida Cicatriz e deixa marca Em muitas condições Em várias situações Sobrevivendo Sempre a margem Dilma de tubarões Político que fede Que chega na quebra e mete Caô, Caô promete Abraça, beija a pivete Diz que faz e acontece Quem chora não esquece Cinquenta quanto não paga O meu voto não merece Depois de crescidinho Eu queria trabalhar Precisava dar uma força Pra minha casa sustentar Mas emprego pra um negro Era foda de arrumar A saída era difícil Eu não podia me entregar Meu pai com conselho Sempre me alerta Conhecimento é herança Que nos resta Beleza, olha Olha, é isso Eu, propositalmente Eu rodei Porque enquanto A gente falava sobre isso Eu conversava Clipe É cinema É considerado cinema Aí o Rafael Eu não vou dizer O que ele respondeu Vamos lá, Rafael Não foi nem bem O que eu te falei Mas são linguagens Distintas, diferentes Mas que se contaminam Sempre se contaminaram Desde que Então você vai ter Videoclipes Que se utilizam De expedientes Do cinema E vice-versa Filmes também Que bebem Na estética do videoclipo Ligadas aos clipes Estão evoluindo E estão Alcançando patamares De cinema Digamos E de alcance Também Porque antes Você tinha aquela coisa Que era Dentro da televisão MTV E tal E hoje com as redes sociais Os clipes estão Voando E também Isso cada vez mais As pessoas tendo acesso A realização De produções independentes A tecnologia também Acesso à tecnologia Para poder fazer Esse lance De poder Comprar uma câmera Pela internet Esses equipamentos Eram muito caros Inacessíveis eram Mas agora Eles estão Cada vez mais Acessivos Você pode dividir Em 24 vezes Você pode fazer Até com o celular Tem um monte de gente Fazendo Isso Celulares top Que tem hoje Que dão Me diga uma coisa É resultado Rafael Vamos para os resultados Aí você Um monte de filme Tudo bom A garotada Está filmando E resultado Do ponto de vista De festivais Premiações Elas estão vindo A gente vem vindo Indicações A gente estava falando Agora há pouco Sobre essa questão Desses 10 anos Desse panorama histórico E a gente tem Desde esse início Desde 2011 2002 Os primeiros Não diria os primeiros Mas assim Os filmes feitos Naquela época Já reverberando Nacionalmente Chegando a festivais Mas eram poucos filmes Então Agora A gente tem Cada vez mais filmes Esses filmes Estão chegando Cada vez mais longe Ocupando todos os espaços Que a gente não tinha Ocupado historicamente Então Vou citar um exemplo Aqui O O Veroni Curta Anterior Do Ulisses Foi exibido Foi exibido no festival No festival de Brasília De 2017 Quantos anos depois 30 ou 2 anos depois Do último filme Alagoano Que tinha estado lá Que era um filme De Celso Brandão Em Super 8 Então a gente retoma Esse espaço E passa a ocupar Todos os outros Grandes festivais Brasileiros Hoje tem filmes Alagoanos A gente teve agora Em janeiro Que é o primeiro grande festival Do ano É o festival do Tiradentes Uma mostra muito tradicional Muito importante Hoje para o cinema independente E a gente teve pela primeira vez A participação de 4 filmes Alagoanos Entre eles Um longa metragem Três curtas E um longa metragem Então foi um marco E teve uma participação Também De profissionais Estando lá no festival Vivenciando O festival Que chamou muita atenção Eu acho que a gente chegou Num estágio Hoje De visibilidade Inédito E ainda tem muito Muito chão Pela frente Sabe A gente está Foram 10 anos De desenvolvimento E que precisa De muito mais Nós estamos pavimentando É Porque é uma história Essa história A estrada não acaba Não para de ser construída Mas que bom Que a gente está Evoluindo cada vez mais O infinito é a lei Amadurecendo As coisas estão acontecendo Enfim Num ritmo Que talvez pudesse ser Mais rápido Se a gente tivesse Mais Política pública Mais regularidade Das políticas públicas Regularidade É isso A palavra E estamos hoje Num momento Que é contraditório Porque Até então Talvez O auge Da produção Do audiovisual Lagoano Quando a gente Vive Num cenário nacional Uma desconstrução Do cinema brasileiro Uma perseguição Que eu acho Que não vinga Nós somos muito maiores Do que Esse momento O cinema brasileiro Já passou por Tanta coisa E vai superar isso Mas Atrasa É um atraso Num movimento Que está Vivendo Tanta coisa Importante Agora É dar uma 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 contra Uma 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 contraída Como diz a história É um empecilho Bom Nós estamos Agora Encerrando Esse bloco E vamos voltar Para encerrar o programa Com o terceiro bloco Mas Você fica agora Com um breve comercial Tchau